Primeiro, a cultura tem que estar associada à educação e à escola de período integral também. A cultura é um meio de ter referência para as crianças e não ficar, como eu escutei hoje da Fabiana, da Suzete, da Ana Paula do Jardim Eliane, puxa vida, meu filho não tem o que fazer, tem que ocupar o tempo, ele vai vender bala no farol para ocupar o tempo. Esse é o estado de São Paulo, as crianças estão indo vender bala no farol para ocupar o tempo.